Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, nunca falei sobre isso aqui no canal, como faturar 10 mil reais por mês sendo consultora de beleza, vendendo cosméticos e perfumaria. Eu quero abordar aqui com vocês dois pontos. Primeiro ponto, qual o preconceito de falar que consultora, quem vende cosméticos e perfumaria, não consegue faturar um valor de 10 mil por mês? Gente, de onde tiraram isso, né? Eu tenho até uma história pra contar pra vocês do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi em uma fábrica que produzia rodos e vassouras, rodinho de pia, sabe? Essas coisinhas baratinhas mesmo de dona de casa. Quando meu pai foi comentar com um parente dele, um parente nosso, que eu tinha entrado nessa empresa, sabe o que o parente dele falou pro meu pai? Olha só, gente, eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia, né? Nossa, como que uma empresa que vende rodo e vassouras consegue pagar um salário tão legal? Naquela época, salário de duzentos e poucos reais era um salário legal, né, gente? Há mil anos atrás. Como que consegue pagar um salário tão legal? Ela tá pagando quase o mesmo valor que as lojas aí de roupas, outros trabalhos estão pagando. Aí meu pai pegou e respondeu, olha, não faço ideia, mas eu sei que ela recebe o salário lá todo mês, tudo certinho. Gente, não importa o que você vende. Esses donos dessa empresa que eu trabalhava, era uma fabriquinha pequenininha, eles só vendiam isso, rodos e vassouras. Eles eram riquíssimos, eles tinham carros, mansões, vários apartamentos vendendo rodo e vassoura. Por quê? Porque o foco deles era vender isso, eles se desafiaram, eles entraram no mercado, eles foram crescendo, crescendo, crescendo com produtos básicos, com produtos baratos. Qual era a lucratividade de uma pessoa que vende um rodo de quatro, cinco reais? A lucratividade é baixa, mas eles vendiam em quê? Em grande quantidade, né? Então, enquanto os outros estavam falando, ai, vou vender rodo, vender vassoura não dava dinheiro, eles estavam o quê, ó? Só guardando dinheiro, só acumulando bens materiais. Então, primeiro de tudo, por que que uma consultora de beleza não pode faturar 10 mil por mês? Segundo, provar, muito provavelmente, você que tá assistindo aqui esse vídeo, já fatura 10 mil por mês, ó, há muito tempo e não sabe. Porque a gente hoje, hoje nós não sabemos a diferença de, eu digo nós, porque eu também demorei pra entender a diferença de faturar e lucrar. O faturar é quanto você vende por mês. Vai me dizer que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo, se você pegar hoje o seu caderninho lá de todas as marcas que você vende, que você não vende 10 mil reais hoje por mês, claro que vende, a maioria de vocês aqui já vende esse valor, a maioria, tá, gente? Não tô assim generalizando, ai, todos vocês vendem 10 mil. Não, mas a maioria de vocês já vendem 10 mil, junta todas as marcas, você já vende 10 mil. O que você não tem é a lucratividade de 10 mil. Por isso que eu sempre falo aqui no meu canal, a importância de você saber comprar bem, pra vender num preço legal pro seu cliente e ter uma lucratividade maior. Se hoje você vende 10 mil reais, você fatura 10 mil reais, pra você lucrar os 30%, 3 mil reais por mês, você tá comprando lá na revista tudo bonitinho. Agora, se desses 10 mil reais você quer lucrar, sobrar, tá, sobrar esse valor lá na sua conta, pra você gastar com o que você quiser, por exemplo, 4 mil reais, então você teria que comprar muito melhor pra ganhar 40% em cima dos produtos aí que você vende. Então tá aí, você primeiro precisa entender. Bom, primeiro de tudo, tirar da sua cabeça que, ai, eu como consultora de beleza, eu nunca vou ter uma lucratividade de 3, 4 mil reais. Para com isso. Você pode lucrar o tanto que você quiser e o tanto que você se desafiar. E segundo, que você precisa entender que o faturar é o quanto você vende e o lucrar é o que vai te sobrar aí pra você fazer o que você quiser. E como que você faz isso? Como que você faz pra faturar esses 10 mil reais? Como que você faz pra lucrar esses 3 mil reais ou esses 4 mil reais e sobrar aí na sua conta? Planejamento, gente. Sem um bom planejamento não vai acontecer, não vai rolar isso, né? Então eu vim aqui falar nesse vídeo pra vocês, fazer um convite pra você, pra que você venha pra Semana da Consultora, que é um evento online totalmente gratuito, que eu, Neide, vou fazer aqui com vocês. Você precisa fazer a inscrição desse evento online, apesar de ser gratuito, precisa fazer a inscrição. Eu farei 4 dias de aulas ao vivo. Aulas, assim, de uma hora e meia, duas horas, te mostrando esse caminho de como você pode faturar no mínimo 10 mil reais por mês e lucrar aí no mínimo de 3 a 4 mil reais por mês. Sabendo comprar, sabendo conquistar clientes e sabendo se planejar, tá bom? Então esse vídeo foi pra te dizer que sim, é possível, super possível, provavelmente você já tem esse faturamento aí. E pra te fazer esse convite pra participar da Semana da Consultora. Como que você faz pra fazer a inscrição? Aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link da inscrição. É só você clicar, fazer a sua inscrição, entra lá no grupo do Telegram e aí aguarda até o dia 3 de novembro, onde estaremos juntinhas aí por no mínimo uma hora e meia, duas horas, que eu vou te ensinar aí os segredos de uma boa consultoria de beleza, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!